O que é o Galpão Nativo? O violonista, compositor porto-alegrense, Thiago Antunes. E acompanhado da pianista, Gionara Schneider, o cantor e compositor da Tríplice Frontera, Sergio Rojas. E ainda, a importância da Semana Missioneira no Rio Grande do Sul. Música Música Sou pión de suor e de sosego E o mal que faço, pelo que eu entenda É não mais que sangrar algum borrego Para servir de boia na fazenda Sendo assim, não dou conta do recado Se o Senhor recomenda que se ronde Esse povo que vem, nem sei de onde E se acampa na beira do alambrado Carentes de uma terra onde se planta O poder de quem tem, mas não cultiva A deixar que a miseria sobreviva Muito além do que assusta o desencanta E se essa gente ultrapassar a cerca Com seus sonhos, mulheres e crianças Por maior precisão do que ainda perca Não serei um verdugo de esperanças Vou ficar por aqui na retaguarda Onde sei que melhor me desempenho Que servir como triste cão de guarda Contra quem busca o que eu também não tenho Vou ficar por aqui na retaguarda Onde sei que melhor me desempenho Que servir como triste cão de guarda Contra quem busca o que eu também não tenho Contra quem busca O que eu também não tenho Contra quem busca O que eu também não tenho Grande Talo Pereira, cidadão argentino e brasileiro Que privilégio maravilhoso, né? Duas patrias Que beleza Talo Pereira, como é que tu aportou aqui Antes de tu me falar alguma coisa sobre essa música Eu sei que tu quer falar Como é que tu veio parar aqui no Rio Grande do Sul? Eu vim dos anseios grandes Das três patrias mal domadas Que empurraram a trompadas os rios, as pampas, os andes Na gesta dos quatro sangues Donde nasceu o Gaudério Irmanando tio Lautério ao Martim Fierro de Hernandes Trago na genealogia índios, negros, lusitanos Mestiços e castelhanos brotados na geografia Que a hora em que me paria Livre de mal e quebranto Parou pra ouvir o meu canto Mesclado com a ventania Que beleza Talo Pereira, baita compositor E que tua pergunta me ensinou uma lembrança fantástica Do grande Jaime Caetano Brown É muito abençoado Um território onde nascem homens da estirpe do Jaime Caetano Que beleza Tá respondida a pergunta, né? Eu tentei Bom, Jaime Caetano Brown, Senair Maicá, César Passarinho Quantos nomes importantes, verdade? Podíamos citar de todos estes que já se foram Também o Zé Claudio, o Leopoldo Brassier Uma lista tão grande de gente que foram ficando aí pelo caminho Mas que nos acompanharam um trecho das nossas vidas que nos engrandeceu Ainda esses trechos, eu acho, que permanecem, hein? Esses caminhos aí Creio que quando passamos uns pelas vidas dos outros Ninguém sai impune Bueno, quero que usted me diga Sí, senhora Con todo esse amor por o que usted responde em poesia Como, quando começou? Bueno, eu, em 1976 Latinoamérica vivia um momento áspero Sim Arduo Difícil da sua história Fui obrigado a sair do meu pago Para encontrar aqui minha querência Em 1976 A máquina da repressão soltava fumaça E houve grandes migrações De brasileiros para o Chile, para o Uruguai De argentinos para o Brasil, para outros lugares Eu fui uma parte desse processo E tive a enorme sorte De encontrar aqui solidariedade De grandes brasileiros Como Luiz Aron Araújo Faço questão, essas pessoas têm nome João Cirne Lima Vitor Douglas Nunes Pessoas que me acolheram E de alguma maneira Me aprumaram Porque eu vim muito derrotado da Argentina Talo Pereira Vamos ouvir mais uma música? Bueno Eu devo citar O meu parceiro Chicão Que ajudou nos arranjos Esta música Com a qual vencemos o musicanto Latinoamericano De nativismo Ele colaborou Não apenas nos arranjos Mas o título da música Foi ele que deu Grande Chicão Dornelio É uma milonga Que aliás Devo agradecer A Fundação Cultural Piratini Porque tenho ouvido Rádio FM Cultura E a versão da Clarice Costa Com violão do Namandu E tenho tocado repetidamente Uma honra para mim E meus agradecimentos A Fundação Cultural Piratini E a FM Cultura E nós a você Obrigado E meus amigos Com filhos Com filhos Do juízo Era a língua brasileira E casteliana De sabor Igual Numa festa Tão bonita E tão profana Quanto o Carnaval Eram homens Eram homens e fuzis Violando as rosas Violentando a luz Eram menos que as manhãs Maravilhosas Que a paixão produz O romance O romance Estrangeiro E suburbano Era igual ao dia Era claro Como as noites Em que amamos E a democracia Onde havia estrelas nuas E araganas Quase iguais A ti Era um rancho Ou um país A nossa cama Nos confins Do juízo Era a língua brasileira E casteliana De sabor Igual Numa festa Tão bonita E tão profana Quanto o Carnaval Eram homens e fuzis Violando as rosas Violentando a luz Eram menos Que as manhãs Maravilhosas Que a paixão Produz O romance Estrangeiro E suburbano Era igual ao dia Era claro Como as noites Em que amamos E a democracia Que bonito Talo Pereira Tu teve uma experiência Aqui em Porto Alegre Quando tu foste Foste professor Numa das oficinas de música Que se realizava Na descentralização da cultura Como é que foi essa experiência Olha Esses dias O Papa Francesco Diz que os velhos Têm que passar Os conhecimentos Os mais jovens É uma Uma Obviedade Um truísmo Diria um filósofo Mas é Na hora certa A mim Chega na hora certa Porque eu Sou um velhinho Né cara Então E eu adoro Ensinar Cada aluno meu Tratei como se fosse Um filho E atualmente Quais são os planos Ah eu quero que seja O melhor ano da minha vida Bem Eu Estou contratado Para tocar em Brasília Não sei se a Presidenta da República Estará presente Nesse evento Eu torço Para que esteja Gostaria de cantar Para o Presidente Dilma Vamos convidar ele Então Eu vou tocar em Brasília Eu vou tocar no Rio de Janeiro Hoje me telefonaram Da Globo do Rio de Janeiro Que bem Tocar em Copacabana Aí em um palcão E Mas o que eu realmente gosto É tocar para os estudantes Gostaria muito E vou lutar Para me apresentar Para os estudantes Da URGS Da PUC Essa gurizada estudantil O contato com eles É maravilhoso E eu planejo este ano Mais do que tocar em bares Como temos alguns convites já Gostaria de tocar nas universidades Talo Uma honra Te receber aqui No Galpão Nativo Na TVE A TV Pública do Rio Grande do Sul Muito obrigado Mais uma canção Do Talo Pereira E depois do intervalo Tiago Antunes Que é servir como triste Que além Da porta do galpão E um pouco além do mais querido par Tenho um futuro Tenho um futuro De um breve vaneirão De um breve vaneirão Mil beijão de arrepiado E um verso que o fogo cante Mesmo se a festa acabar Parabará Adeus amor, de novo a solidão Se a tua febre arder, contagiar Como arde o sol queimando esse rincão O coração me mandará voltar Mas sei que além de um breve vaneirão E sempre além do que se imagina Tem um futuro só de arribação Quero sementes de outro canto popular Quero mais ver o horizonte Mil beijos de arrepiar E um verso que o povo cante Mesmo se a festa acabar Quero mais ver o horizonte Mil beijos de arrepiar E um verso que o povo cante Mesmo se a festa acabar Nesta semana, vários eventos marcam as comemorações Da Semana Missioneira do Rio Grande do Sul A Semana Missioneira surgiu depois de um grupo de reflexão Sobre essa herança abandonada Foi aprovada e a governadora sancionou A lei 13.579 Oficializando então todos os anos Do dia 19 de abril, dia do índio A 25 de abril Exatamente o martírio do padre Cristóvão de Mendonça e Orelhana Aquele que introduziu o gado, a ovelha e o chimarrão O cavalo crioulos Este jesuíta que também teve a coragem De enfrentar os bandeirantes Já que arrancavam milhares de escravos guaranis Levando ao São Paulo, vendendo-os como escravos A nossa história missioneira é o berço do Rio Grande do Sul Econômica, cultural, religiosa De todos os âmbitos da atividade humana A Semana Missioneira vem agora como entidade Através da lei Ser a ponte entre o governo Entre todas as etnias E os índios que também vêm a falar Vêm a ser ouvidos Enfim, compreendidos, vamos dizer No seu tempo, na sua época, nos seus costumes Então o índio precisa ser visto, tem que ter visibilidade O povo sem história é um povo sem alma E por isso, e aí está e reside a importância Dessa recuperação histórica E que essa Semana Missioneira quer exatamente resgatar Neste tempo Infelizmente, aquele projeto utópico dos jesuítas Não vingou Mas foi o primeiro grande momento de uma sociedade realmente Onde todos eram considerados iguais E os jesuítas, os padres jesuítas Estavam no meio do povo Servindo aquele povo Fazendo com que pudessem ter uma vida mais digna Para mim, essa é a mensagem A importância maior desta Semana Missioneira E aí Música 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 Que lindo, que lindo Tiago, bem-vindo O Galpão Nativo, Guris, sejam bem-vindos aqui também Muito obrigado pela oportunidade Fico muito feliz em poder estar participando deste grandíssimo programa Bom, graças a ti, Tiago Este, sabemos que o violão te acompanha há uns 10 anos, digamos assim Estás com o primeiro disco Sim Conta pra gente, como é que é isso? Bom, ao longo desses 10 anos, né Eu fui estudando música, assim E desde o primeiro ano Sempre tive o sonho, assim, de gravar um CD instrumental E sempre gostei da música instrumental, né Sim, sim E daí, ao longo desses 10 anos, vim fazendo Comecei a estudar violão clássico, né Olha só Com 14 anos de idade E fui conhecendo também os trabalhos dos músicos daqui do Rio Grande Como Marcelo Caminha, que sou muito fã Lucianel Renato Borghetti, que é um que me espelho bastante E o próprio Leonel Gomes, que é uma escola, assim Nesse CD, tem... são só composições tuas, né Do CD Retrato Sim E gêneros gaúchos, tem alguma coisa também que possa se dizer que tem influências de fora? É, a música são ritmos gaúchos, mas que abrange, assim, de tudo um pouco Desde o violão clássico, né Até... tudo, porque, tipo, tu vai aprendendo a escutar, né E tudo que é bom, a gente vai absorvendo, né E, às vezes, acaba fazendo parte até da personalidade da gente Tiago, por favor, apresente-nos os companheiros Bom, na percussão, grande irmão, que a gente conhece há muito tempo, assim Nos criamos juntos Bruno Brown, do Carro Outro também irmão, assim, de muitos e muitos anos Rafael Batista, no Contrabaixo O Rafa O Rafa O Rafa O Rafa Diego Lacerda, guitarra, grande guitareiro Eduardo Vargas, acordeon, um irmão, grande irmão Todos são amigos, assim, irmãos, né Mas, grande talento Igor Pires, grande canário Baite irmão, cantor Eu quero saber Para ti, qual é a importância dos festivais nativistas? É, tipo, aprimorar mais ainda a cultura gaúcha E espalhar, né? E espalhar, né? Porque são poucos meios, assim, de transmissão Eu acho que o festival é um dos maiores movimentos, assim, do Rio Grande do Sul Tiago, foi um prazer Tiago, foi um prazer te receber aqui no Galpão Nativo A TVE Muito obrigado, Tiago Eu que agradeço a oportunidade E agradeço também por me sentir em casa, assim, muito bem recebido, assim, graças Que beleza Ficamos com mais uma música do grupo Cantada pelo Igor Pires E depois do intervalo, Sérgio Rojas E depois do intervalo, Sérgio Rojas Me atrevi perguntar Apeonada de prosa O que faço da vida Entreguei a palavra Do meu coração Ao violão que aguardava Num canto do rancho A questão é saber Se deixar envolver Pelo bem, pelo mal Mas que tal Se o galpão perde lenha A saudade é uma senha E a vida um gozal Por meu lado a tristeza Assentou no silêncio Como as quantas de lua E marcou na paleta As tropilhas que a dor Lastimou no cavalo As fechadas da lida As razões que cê tem Me castiga o chapéu Me castiga o chapéu Detormenta e suor Mas o pior É cuidar da manada Quando a tropa desgarra Com um focinho no sal Amada pura Amada pura Me serve o mate Enquanto late A cachorrada Lambendo a vaga O gado mostra Que a vida gosta Um pouco mais Ademais, amor Ademais, amor A poesia tem planos Pra nossa dor Ademais, amor Ademais, amor A poesia tem planos Pra nossa dor Amada pura Me serve o mate Enquanto late A cachorrada Lambendo a vaga O gado mostra Que a vida gosta Um pouco mais Ademais, amor Ademais, amor A poesia tem planos Pra nossa dor Ademais, amor Ademais, amor A poesia tem planos Pra nossa dor Pra nossa dor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Clandestino de mi mismo Deambulando por el sur del mundo Estoy solo Solo cuento conmigo Tanta gente en la ciudad Todo el mundo viene y va Soledad Como crecen las ciudades Todo el mundo viene y va Soledad 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 Tanta gente en la ciudad Todo el mundo viene y va Soledad Como crecen las ciudades Todo el mundo viene y va Soledad 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 Me vine en el último tren a intentar ser alguien Adelante, la muerte que espera Ah, soledad Ah, soledad Ah, soledad Sérgio Rojas, bem-vindo ao Guapão Nativo Que prazer estar com vocês aqui, que maravilha Tchê, tu és um gaúcho de Uruguaiana Com vivências das músicas argentina, uruguaia, brasileira, enfim, latino-americana Queria saber de ti Tu acha que existe fronteiras para a cultura? Nunca existiu Mas, assim, quando tu defende a tua aldeia Tu tem essa identidade Isso se torna uma fronteira Mas é uma fronteira de resistência estética Porque, na verdade, os músicos trocam muita informação E eu, a citácia que nasci, me criei em Uruguaiana Não quero me exibir, né? Mas eu criei naquela... No fio da navalha ali, né? Na fronteira dos três países Era impossível não absorver a cultura desses países fantásticos, né? Eu falo sempre... Fala-se tanto nessa coisa da integração no Brasil O carioca, ou o baiano, ou o paulista Se quiserem fazer integração com a América Latina Tem que andar quilômetros e quilômetros do lado da América Nós estamos cercados de dois países Do lado aqui, né? Maravilhosa, então E eu viajo... Quando eu viajei o mundo, assim, né? Eu estive na Europa um bom tempo Tive nos Estados Unidos Viajei com o Renato Eu via que esse sul do Brasil Esse sul da América se confunde As coisas se confundem Eu até disse isso no projeto do Fandango, do Renato Quando fiz Milonga para Simões Lopes Neto O projeto estava indicado ao Grêmio Latino Nosso trabalho que foi gravado lá na Barra Eu acho que isso aqui existe um privilégio Não só cultural, como um privilégio geográfico, né? Nós estamos cercados por dois países fantásticos O Uruguai e o Argentino, né? O trabalho que eu fiz, assim, tem um toque popular Nas canções, nas baladas E mesmo as coisas que eu chupei, assim Que eu fui absorvido, fui tomado pelo regionalismo É uma pontinha do que realmente nós podemos revelar Com toda essa fusão das culturas Uruguai, Argentina e Brasileira Sérgio, eu quero saber do começo Qual a influência foi? Foi a rádio? Foi por onde começa esse amor tão grande pela música? Bom, eu venho de uma família de músicos Meu pai era músico, um baita de um boêmio, assim, fantástico Cheguei a gravar um disco com ele Com participações de um monte de gente bacana O meu avô era músico, o meu bisavô tocou no cinema mudo Os meus primos lá em Japeju eram grandes músicos, enfim Eu toquei nos conjuntos de baile na fronteira A gente sempre viveu de música, não vive de uma outra coisa Apesar de ter feito publicidade quando viveu em Porto Alegre Fiz muita coisa pra televisão e pro rádio Que tudo soma, tudo a gente soma a música É, pra tudo estar dentro da música Mas essa raiz, assim, vem da minha avó Que nasceu na Argentina, né? E dos meus ancestrais espanhóis e indígenas Do Sangue e Toba Meu avô é de M Pedrado, no Tiaco E eu tenho os parentes do Uruguai Enfim, toda aquela função, né? Na hora da voz do Brasil Nós colocavamos naquelas rádios argentinas Escutávamos o Jupank Muita influência do atual Pajupank Da Milonga do Jupank E da Mercedes Sousa Que depois, mais tarde, acabou sendo minha grande amiga Minha grande madrinha, né? Eu gravei com ela A gente fez shows aqui no Brasil Na Argentina, nos Estados Unidos Assim, isso foi muito bom pra mim, né? Essa canção que cantamos agora A primeira canção de agora Já era do filme Tem mais esse indicativo, né? Ultimamente tenho produzido muito cinema Muito cinema e muito cinema latino A gente fez aí os contos do Simões Lopes Neto Comemorativo aos 100 anos do nascimento do Simões Um escritor pelotense fantástico, né? Sim Aí fizemos os contos que virou em longa metragem Fiz o La Vieja de Atrás Que é essa canção que acabamos de fazer Que é a música do Rodante Do Juan Pablo Mesa Ai Soledad Acabamos de cantar aí E agora seguimos fazendo outras coisas Fiz o Reus, de três diretores uruguaios Acabamos de fazer a Casa Elétrica Do Dufo Fogaça Que é a prova histórica De que o primeiro tango Foi gravado aqui em Porto Alegre Lindo Andradas, número 310 Os argentinos querem arrancar a cabeça da gente Mas é isso aí Sérgio O filme está classificado Para o Festival de Lisboa Conta pra gente Do show Antes do fim do mundo Que foi em dezembro Aqui em Porto Alegre Que apresentou Por favor, conte-nos desse show maravilhoso Pois é Na verdade Nós queríamos ter lançado o DVD no ano passado Porque a gente já havia gravado o trabalho Em novembro de 2011 As coisas sempre custaram um pouco sair na minha vida Eu sou muito perfeccionista E fica mixando E fica editando E fica aqui Nessa mixagem existe um misto de folclore e hip hop? Sim, exatamente Exatamente Tem isso aí Mas pra não passar o ano em branco Eu peguei essa brincadeira do calendário maia E fiz um Chamei o show Mas nós chegamos a acreditar que era verdade Eu em algum momento senti No dia 21 de 12 Nós tocamos no dia 11 Eu queria 12 de 12 de 12 Mas na verdade tocamos 12 de 12 Porque era 11 de 12 É, nós entramos na madrugada do dia 12 de 12 de 2012 A Dionara está me lembrando de uma coisa interessante Eu compus uma canção chamada Antes do Fim do Mundo E a gente tocou exatamente Passou a meia-noite E a gente tocou o Antes do Fim do Mundo Bom Tá bem Vamos cantar Vamos cantar A gente faz um pequeno intervalo Mas tem mais papo e música com Sérgio Rojas Não sai daí Como, o que vamos cantar? Amiga minha Amiga minha Uma canção que eu fiz de tempo Laima em Uruguai Para uma amiga Nos prometimos que seríamos felizes Para sempre Para sempre, mas não O mundo que sonhamos não se realizou Quisar Amiga minha Amada Compañera Que bom reencontrarte Tan bonita assim Son cheiros de alegria Aromas de jazmines Todos os recuerdos que guardo de ti Recuerda quando juntos prometimos Seja como seja Hay que ser feliz Mas nos distraído Pero nos distraímos E o tempo passou E agora tu mirada Tiene ese tono gris Quem te lastimou? Quem te lastimou? Te traicionou? Não merece estar parte de tu vida Não deveria ser assim Mas a quem o maltrata Uno E o mundo que olvida Pensa em nosso sueño Víctor Jara Serra John Lennon James Dean Sentate a mi lado Habla comigo Hay tantas coisas que dizer Em Punta del Este Havia Luis Miguel Champaña por la tarde Vivi Clico O tempo foi passando Não nos vimos mais O mundo que sonhamos Não se realizou Mas agora o presente É o que vale Não há que lamentar O que passou Sabes que comigo Sempre podes contar O importante é Temer O coração Em paz O coração O coração Em paz O coração Em paz É o coração Doar erée Quem te traicionou, te maltratou, não merece ser parte de tua vida Não deveria ser assim, mas a quem o maltrata, um no mundo nunca olvida Pensa em nosso sonho, Víctor, Clara, Serrat, John Lennon, James Dean Sentate a mi lado, habla conmigo, hay tantas cosas que decir En Punta del Este, había Luis Miguel Champaña por la tarde, Lili Crico El tiempo fue pasando, no nos vimos más, el mundo que soñamos no se realizó Pero en fin, ahora el presente es lo que vale, no hay que lamentar, lo que pasó, pasó Sabes que conmigo siempre puedes contar, lo importante es tener el corazón en paz El corazón en paz Lo importante es tener el corazón en paz El corazón en paz A CIDADE NO BRASIL 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 A VECES A CIDADE NO BRASIL 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 como arranjador, eu estava com aquela verve de escrever, pelo Belas Artes, pela coisa da música erudita, aquela coisa que misturava a música acadêmica com a milonga e levava instrumentos de orquestra. Foram muita gente legal tocar comigo. E eu acho que isso que deixou uma marca que foi abrindo o caminho para poder fazer trilhas sonoras. Além do que, as trilhas de publicidade de mim eram boas. E eu fui fazendo umas as parcerias e fui abrindo caminho para outras trilhas. Serginho, são o que? Mais de 30 anos de carreira, 3 CDs? Toda vida. Músico é assim, né? Compositor nasce. Você sabe que não existe? Eu considero assim, talvez o primeiro marco na minha carreira na antiga TV Piratini. Tinha um programa de calouros daquele e eles me colocaram no trem lá em Uruguai. Vai lá, vai lá tocar. Não, vai lá e vim cantar. Podia ter feito uma discografia de 20 discos, né? Eu tenho 600 músicas. Além do lançamento de Fronteiras, qual é o seu plano? Eu tenho uma coisa que tem que fazer, já está há 20 anos isso no baú, que chama, o projeto chama-se Rojas Milongas e Outras Canções. Que é, eu sem querer, olhando para trás na minha vida, vi que tudo que eu tinha feito na carreira dos festivais, fez uma costura, tanto nos festivais quanto na minha vida. O Tempo e o Vento, a Caminhada, a Mons Campeiras, a Dança dos Trigais, a pequena reflexão sobre o homem e seu pequeno contrabando. As milongas, assim, incríveis, né? Bárbara. Inclusive, nós já estávamos com o projeto pronto, eu tinha conseguido a licença para tocar Los Hermanos, que era, eu queria atrangular essa coisa de fazer as minhas milongas, mais uma milonga argentina, que é Los Hermanos do Jupan, e uma milonga do grande Alfredo Citarroça. E eu consegui licença, vou botar em quadro aquela licença que a mulher dele mandou lá, que era para tocar a canção de Stephanie, que é uma namorada que ele teve aqui. Stephanie. As palavras de amor em português, a vida é excluída, Stephanie. É essa aí. Agora tu quer trabalhar o DVD Fronteiras, que é um DVD... Fronteira. 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 Gravado ao vivo. Fala para nós sobre... Gravamos em dezembro de 2011, lá no Renascença, e o ano passado a gente fez uma van premiere lá no Opinião, com esse Antes do Fim do Mundo, basicamente era o repertório do Fronteira, do Fronten e Fronteira, da Fronteira. E agora vamos lançar, agora, porque já está bem adiantado o material, né? Tem a co-produção da Panda Filmes. O crítico Juárez Fonseca diz que tu faz parte de Estética do Frio, a cena batizada por Vitor Ramil. Me criei lá, Uruguaiana, e a Estética do Frio era forte mesmo, nós não tínhamos banheiros quentes, eu me criei na água fria mesmo, no Rio Uruguai. Banho de caneco. E a Estética do Frio, que o Vitor fala, é interessante mesmo, porque a gente faz as coisas pensando na pampa, não olhando para essa coisa da cintura para baixo brasileira, que é muito boa, muito alegre, muito feliz, mas a nossa Estética é realmente bem diferente, né? Total. esse flagelo que tem da milonga, do tango, entendesse? Essa coisa mais... Caliente. Caliente e pampera. Sérgio Rojas, uma alegria enorme a participação de vocês aqui no Galpão Nativo da TV, a TV Pública do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença de vocês. O programa de hoje vai ficando por aqui, bueno, pero semana que vem tem muito mais Galpão Nativo, vai estar louco, especial. Até lá. Minha abuela Correntina nasceu no Lumbocito, meus primeiros passos de los livres foram despacito, e me ensinaron na guitarra o ritmo do chamamê. da parrinha do domingo era com carne uruguaia e vinha o vinho argentino com soda da dama Juana. as chuvas da minha infância tinham tortas fritas e nos carnavales a tarde o corso de água para alegrar. la gurizada manzana de rio negro alfajores queso con batatada el postre chajá que hacía mi tía delicia mejor no había mis tíos trajeran un bagallo de ribera y fue una fiesta tomar la noche entera que gente má valiente aquello no acababa la función duró toda la madrugada la raga la noche era una religión de chupanque a beatles siempre una nueva canción en aquella frontera de los tres países crecimos poco a poco y éramos pibes felices soy uruguayo soy argentino soy brasileiro soy un gaucho loco soy uruguayo soy argentino soy brasilero soy un gaucho loco alegra en la agorizada manzana de río negro alfajores queso con batatada el postre chaja que hacía mi tía delicia mejor no había y el que trajeran un bagallo de ribera y fue una fiesta tomaran la noche entera que gente más valiente aquello no acababa la función duró toda la madrugada la radio a la noche era una religión escuchaba radio de noche de jupanc a ritas siempre una nueva canción en aquella frontera de los tres países crecimos poquito a poco y éramos pibes felices soy uruguayó soy argentino soy brasileiro soy un gaucho loco soy uruguayó soy argentino soy brasileiro soy gacho loco soy uruguayó soy argentino soy brasileiro soy un gaucho medio loco loco Amém.